Bom galera, saiu a atualização de PKXD pra creators, não sei se é só pra creators, então se você joga pelo celular ou joga pelo computador, vá lá e ver se atualizou A princípio pode ser aquelas top 3 atualizações que vão acontecer antes da atualização de eventos de 2 anos de PKXD Então já tá atualizando aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vamos ver o que atualizou nessa nova atualização do PKXD Então, editor, solta a vinheta Ó galera, a princípio não foi atualização de evento, não foi porque, eu sei que não foi atualização de evento por causa de duas coisas galera Primeira coisa é que quando o PKXD fazer 2 anos, vai ter aqui um layout aqui no início, aqui no botão jogar totalmente diferente Que vai ser, provavelmente vai ser um bolo com aniversário de 2 anos, alguma coisa do tipo, eu me lembro que o ano passado foi diferente E quando é atualização de evento, sim, é diferente o layout Mas aqui ó, estamos na versão V0.35.0, é a nova versão, então vamos ver se é aqueles top 3 atualizações, vamos clicar aqui pra jogar Vamos ver aqui o que é que atualizou galera, eu falei tá, num vídeo anterior, dois vídeos anteriores Que ia ter, ó, chegaram novidades ó, olha só galera, eu falei que ia ter 3 atualizações, 3 a 4 atualizações antes do evento De 2 anos de PKXD, né, que seria o que? Que seria o unicórnio, seria um novo patch do PKXD, esse seria uma atualização antes do evento de 2 anos Também seria as bandas, que é os instrumentos musicais E também novos minigames lá no Robozão, então a gente vai ver tudo isso nesse vídeo aqui, vamos ver o que que atualizou Vamos ver tudo que tá aí, então vamos começar aqui pelo patch, né galera Vocês sabem que o Pudôzinho aqui é creator há mais de um ano de PKXD Então eu tenho acesso aos itens exclusivos, como os novos patches, novas casas, tudo que é novo no PKXD eu tenho Pra mostrar pra vocês o que que é, tá Então vamos ver aqui o que que atualizou, vamos ver aqui primeiro se veio, ó, não, vamos ler a mensagem, ó Mensagem nova, quando tem a mensagem nova aqui galera, prepare-se, tá No mínimo vocês vão receber 200 moedinhas, vamos ver, ó, vamos receber 200 moedinhas, ó Obrigado por atualizar, então eu recebi aqui galera, quando vocês atualizarem o seu PKXD Vem aqui e peguem essas 200 moedinhas, tá, o PKXD tá dando pra vocês de forma gratuita Vamos ver aqui, ó, Fashion Week acabou galera, ó, acabou o evento Fashion Week, ó Muito obrigado a todos que participaram do evento XD Fashion Week Foram dias memoráveis e esperamos que tenha se divertido bastante Mais itens seguráveis, galera, chegou os novos itens seguráveis, olha só É, uma guitarra, um tambor, um violão, um videogame, uma câmera de filmar e um microfone aqui, um alto-falante, né Ó, fale com o vendedor musical e tenha acesso aos seus instrumentos prediletos Confira também o vendedor gamer dentro do ACARD, galera, olha só Inventário visuais, ó, os novos inventários, ó, agora vai ter cabide galera Agora é possível salvar seus looks e preparar-se para várias ocasiões Chat para seguráveis, galera, olha só que legal, agora seguráveis, ó, ao segurar um item Você tem acesso a diversas frases para falar por aí Ah, bem legal Como sempre, melhorias e correção de bugs E aí o que achou, continua, é, faça uma avaliação e continua nos ajudando a continuar melhorando Então galera, agora vai ter um chat exclusivo para cada item que você segurar, né Então, vamos ver aqui o que que é Mas galera, olha só, vou botar o nome do meu pug no próximo vídeo Então comenta aqui o nome para o meu pugzinho Comenta o nome bem criativo aqui nos comentários desse vídeo aqui Que eu leio todos os comentários, tá Então vamos ver aqui como funciona os looks, primeiro Vamos ver onde está os cabis, deve ser por aqui, ó Ah, aqui ó, salvar esse visual, ó Não, eu vou salvar o meu visual, que é o original do Poodle, né Galera, eu recebi um desenho bem legal lá do meu Instagram, tá Esse aqui, ó, o meu visual, é o meu visual 1, ó, vou salvar, ó Ó, salvei esse visual, galera Agora, ó, esse aqui é o meu visual 1, já salvei Então, tá salvinho aqui Então galera, ó, olha só, tá bugado Ah, esse aqui é o cabide, ó Ah, olha só galera, agora o cabide fica aqui, ó Muito legal, depois vou fazer outras roupinhas E vamos ver um visual bem legal para eu deixar aqui, tá Então deixa o seu like se você ainda não deixou aqui Ó, o pet unicórnio que eu falei, galerinha Olha só o pet unicórnio, que bonitinho Ai meu Deus, deixa eu bater uma fotinha aqui dele E galera, não se esquece de me seguir aqui na Uni do PKXD Tá, deixa eu ver onde que tá ele aqui, tá aqui, ó Olha esse aqui é bonitinho, galera Olha esse aqui é bonitinho, ele é muito bonitinho Vou compartilhar no pet do meu Aqui do meu, da minha Uni do PKXD Então vem aqui e me segue, tá Eu tenho 3.700 seguidores e você vai ser mais um que vai acrescentar aqui Nesse novo, é... Nesse... Me seguindo aqui, eu sou dos youtubers que mais postam aqui E lembrando que meu Instagram também tá aqui na descrição do vídeo Então vamos ver quanto que ele custa aqui A princípio ele era para ser preço de gemas Será que ele tá aqui, será? Ah, não... Ah, aqui é o novo pacote da Valentina, mas não tá aqui Ah, os instrumentos seguráveis, galera Chegou também, olha só Pacote flamejante, 350 gemas Que legal, hein, valor de gemas, galera Tem vídeo aqui no canal que eu explico como que você faz 350 gemas em 20 dias Galera, é muito rápido para você conseguir essas gemas Tá, então aqui tá mais uma coisa, ó Ó, o cabide É... O pet E também aqui, é... Agora Os pacotes flamejantes aqui Que é o pacote de som, né Então vamos ver aqui Vamos explorar um pouquinho, né, galera Vamos ver dentro do pet shop Vamos ver se é aqui que compra o novo unicórnio E onde que tá esses novos unicórnio, galera Esse vai ser que eu quero Eu acho que eu já até tenho esse unicórnio, tá, galera Porque não apareceu pra mim Deixa eu levar o pug aqui pra... Pra tomar uma aguinha aqui Vamos ver se eu já tenho Eu acho que eu já até tenho esse pet aqui Deixa eu ver Vamos dar uma olhadinha aqui O pulouzinho aqui não custa nada Dá uma olhadinha aqui nos pets Vamos ver O petzinho pequenininho Deve ser brilhoso Deve ser bem bonitinho Cadê ele? Cadê ele? Ih, não tenho, galera Não tenho o PKXD Ele não me disponibilizou ainda Mas vamos caçar esse pet aí depois, tá? Mas eu quero conhecer tudo que tá rolando no PKXD Nessa nova atualização, hein, galera Então não se esquece de ir lá atualizar Já mostrei os pacotes Já mostrei o pet Já mostrei o meu cabide E agora vamos explorar mais um pouco do PKXD Ó, acabou, galera Acabou mesmo, ó Olha só Ó, tem um robôzinho aqui, ó Ó, dá pra comprar caixa de som, galera Olha só Um monte de itens seguráveis novos Nossa, que legal Vou comprar Vou comprar aqui O violão Duas mil moedas Vamos comprar o violão Ah, o kulele É kulele, galera Ah, tá bugado Ó Que massa Eu escuto aqui Ó, o kulele Vamos ver Essa é pra alguém muito especial Que legal Paz e amor Ai, que legal, galera Ó, muito top, galera Atualiza o seu PKXD Vamos pular Hoje o pudorzinho vai fazer live aqui no canal Então ativa o sininho, hein, galera E não se esquece de ativar o sininho aqui do canal Pra você ser notificado de hoje a live Ativa o sininho Ó, aqui tem outro robôzinho Aqui tem alguma coisa aqui, galera Olha só esse bug aqui Vamos então entrar aqui dentro da loja Vamos ver se tem alguma coisa dentro da loja, então Vamos ver Ih, dentro da loja aqui eu achei não tem nada, hein, galera Vamos ver aqui Não tem nada Ih, aparentemente não mudou nada Vamos lá pro robôzão Eu quero ver se no robôzão atualizou alguma coisa Aqui tem alguma coisa que tá bugada ainda Que não tá bugada, galera Então vamos ver aqui E olha só Achei a caixa secreta já Nessa atualização, galera Olha só onde tá a caixa secreta Não tá nem um pouco escondida, né Deu até, dei um pouquinho É escondida Deixa eu bater a patinha aqui Deixa eu bater a patinha dessa caixa, né Deixa eu bater a patinha dessa caixinha aqui Olha só Ali, ó Ih, rapaz, olha só onde tá a caixa secreta Olha só Ó, o marcador não tá aparecendo a foto aqui Nem sei se apareceram, né Aqui, ó Aqui, cadê a seta? Tem uma seta aqui, ó Aqui, ó Aqui Aí, ó Aqui, peraí Aqui, salvei Compartilhei E é nóis, galera Lindo Lindo Já mostrei onde tá a caixa secreta aqui, hein, galera Já mostrei onde tá a caixa secreta Olha só que legal Vamos ver quantos que eu vou receber nessa caixa secreta Peguei 200 madinhas Já foi 400 madinhas Dei dar o que eu trouxe aí E duas geminhas Aí pra gente conseguir comprar os novos pacotes, né, galera Muito legal Essa atualização de PKXD Vamos ver aqui dentro do robô, né Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Diferente Ó, tem um robôzinho aqui já Ih, rapaz Será que tem Ih, aqui O que esse robôzinho compra? Ah, câmera filmadora Galera, muita coisa Essa atualização veio com bastante itens, hein, galera Muitos itens Bem legal Não abriu a porta do robôzinho Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Não esquece de atualizar o seu PKXD O que você mais gostou Que atualizou E é nóis, galera Não esquece de conferir sua inscrição Deixar o seu like E ativar o sininho Pra você não ser notificado De hoje Quando o prodôzinho abrir a live Tá bom? Então é isso aí Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.